Houve um caso estranho Nunca mais voltar Teria feito um trato Numa encruzilhada Pra tocar o blues como nunca tocou Dizem que vendeu Sua alma ao diabo Quem troca lhe ofereceu Ser rei, 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 rei O eterno rei do blues Ser rei, rei O que ele mais queria ser O eterno rei do blues O Rio Mississipi Ficou desconfiado Até que se enfureceu O meu filho preferido Não tem trato com o diabo O corpo e a alma dele são meus O diabo não gostou Mas como água apaga o fogo Deve mais é que se contentar E no Rio Mississipi Nosso herói vive até hoje Como o eterno rei do blues Rari, 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 rei, 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 o eterno rei do blues Rei, 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 o que ele mais queria ser, o eterno rei do blues O Rio Mississibe ficou desconfiado Até que se enfureceu O meu filho preferido não tem trato com o diabo O corpo e a alma deles são meus O diabo não gostou, mas como água apaga o fogo Teve mais, é que se contentar E no Rio Mississibe, nosso herói vive até hoje Como o eterno rei do blues Rari, rare, rare Ei, 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 ei O eterno Rei do Blues Ei, ei, ei Ei, ei, ei O eterno Rei do Blues Se inscreva no canal Se inscreva no canal